Ele é o zumbi original da Marvel, eu tô falando de Simon Garth, da revista Contos do Zumbi, hoje no quadro Lado B, comigo e com detalhes depois da vinheta. Tudo bom pessoal? Eu sou o Gico, você tá no quadro Lado B, aqui do canal Gico HQ, o canal mais nostálgico do assunto são as histórias em quadrinhos, que mostra pra você da onde esse troço todo começou. E hoje a gente vai falar de um personagem, o primeiro zumbi, o zumbi original da Marvel. Eu sei que a série Marvel Zombies fez grande sucesso por um tempão, não é muito a minha praia, eu não gosto muito não, mas eu reconheço que fez sucesso durante um tempo, a galera adorava a versão zumbi dos personagens num futuro alternativo, num presente alternativo, sei lá. Mas aqui a gente vai falar do zumbizão original, o Simon Garth, que foi publicado aqui originalmente na revista Sexta-feira 13 da Block, trazer material de horror da Marvel, mas eu vou combinar uma parada com vocês. A gente vai ver, eu vou folhear aqui o zumbi pra mostrar pra vocês, como a gente tá fazendo agora no Museu dos Quadrinhos e nos outros quadros do canal, mas eu vou apresentar pra vocês a arte original do John Buscema aqui, do Essential, do personagem que é muito mais bacana de ver. Só que antes da gente falar disso aí tudo e dar alguns insights pra você sobre esse personagem, fica aqui o meu convite. Galera, bora desenhar, cara, vamos fazer quadrinhos juntos, vamos criar personagens juntos. Você gosta de desenhar como forma de hobby ou tá afim de trabalhar com isso? Então olha só, tem o meu curso Desenhando Heróis, que o nome é Desenhando Heróis, mas você pode desenhar o que tiver, te der na telha, né? Western, Terror, Ficção Científica. Lá no curso eu te dou todas as ferramentas pra que você consiga criar seus personagens sem você precisar copiar. Tem uma técnica que eu passo lá, onde você vai construindo as formas através da associação de formas geométricas livres, a gente consegue chegar a formas mais complexas. E a partir daí é só alegria. A gente vai acrescentando camadas de dificuldade e você aos pouquinhos vai desenvolvendo as suas habilidades. Desenho, galera, não é dom. Desenho é treinamento. Quanto mais treino e prática e técnica você vai assumindo, melhor vai ser pra você. Se você se interessou, se você pensava em trabalhar com desenho algum dia e parou, tá afim de recomeçar, eu, por exemplo, durante um bom tempo eu parei de desenhar, sabia disso? E recomecei e agora é minha profissão. Então, olha só, tá tudo aqui explicadinho no site que coloco na descrição desse vídeo. Clica lá, se informa. Se você gostou, você tem 15 dias de garantia ainda pra não ficar com dúvida nenhuma. O curso tem 15 dias a partir do momento da compra. Se dentro desses 15 dias você, por algum motivo, se arrepender, nem precisa falar comigo pra não ficar sem jeito. Ih, vou ter que falar com um cara lá que eu não gostei. Não. Tem um botão automático lá de solicitação de reembolso porque eu já deixei o dobro que a galera coloca. Geralmente são 7 dias de garantia. Coloquei 15 dias mesmo pra você explorar todo o conteúdo. Eu quero que você aprenda a desenhar e se sinta satisfeito fazendo o curso. Então, não tem pegadinha, não tem caô. Aqui o papo é reto. Dá um pulo lá. Bora desenhar comigo. Ó, dados os recados. Agora a gente vai falar do Simon Garfield. Bom, o zumbi original da Marvel, ele faz parte da tentativa, da onda de terror da Marvel dos anos 70. Eles lançaram diversos títulos com essa pegada. Drácula, Frankenstein, Lobisomem. E um dessas tentativas... Um homem coisa, né? E uma dessas... O próprio motoqueiro fantasma, que eu tô aqui com a camiseta dele. Uma dessas tentativas de criar um personagem inédito foi Simon Garfield, o zumbi. Que eu tô aqui, ó, com as duas edições. Enquanto eu vou falando um pouquinho, a gente vai dar uma folheada da edição da Block. Bom, o que que acontecia? A Block, quando pegou os direitos da Marvel pra publicar todos os personagens da editora aqui do Brasil, saiu o Debal, veio pra Block. E a Block, cara, eles simplesmente inundaram as bancas. Eu lembro na época, quando eu era criança, que eu adorava ir na banca e tinha aquela miríade de quadrinhos. A gente tinha Hulk, Capitão América, tinha Homem-Aranha, tinha Defensores, Vingadores, Tocha Humana e todos esses gibis de terror com essas capas maravilhosas, né? Eu tinha um pouco de medo, não era muito pra minha idade, é um material voltado pro público mais adulto, mas como o papai gostava muito de terror também, acabava sempre pintando uns gibizinhos de terror pra mim. Essa edição aqui, você pode ver que eles têm, além da história principal, né, do zumbi, tem também história aqui do Blade, tem história do Kane, do Solomon Kane, inclusive essa história já foi abordada aqui no canal, tem pequenos contos de terror que não fazem parte de cronologia, era uma revista bem legal. Só porque eu decidi mostrar pra vocês, não vou mostrar a história, as páginas, é a mesma história, tá, que saiu aqui nas duas revistas, mas eu resolvi mostrar as páginas originais, porque essa revista, ela não foi lançada em formato americano colorido, ela foi lançada em formato magazine, em preto e branco, com arte de John Buscema, e eu achei injusto mostrar pra vocês, essa revista em formatinho colorida no Brasil. Então o que vocês vão ver, aqui é a versão original, inédita nas bancas do Brasil, de Simon Garth, com desenhos de John Buscema, meu camarada, arte final de Tom Palmer, Biscoito Fino. Lembrando que o Simon Garth teve uma sobrevida, uma reapresentação, reintroduzido no universo Marvel, nessa revista aqui, quem colecionava lembra, Simon Garth saiu em Marvel Max também, uma pena que essa revista acabou, eu adorava, é da Panini, e trazia versões mais adultas, contos de terror, e coisas desse sentido, do universo Marvel. Beleza, galera, agora bora ver essa história, que é sensacional, a origem do zumbi, inclusive aqui o zumbi, é com uma pegada de magia, é o zumbi do voodoo, não é um zumbi criado por nenhum vírus, algo assim tecnológico, é aquele zumbizão original. Confere o clipe aí, e fica comigo até o final, que tem os recados bacanas no final, beleza? Vai daí. A história que a gente vai ver hoje, foi publicada originalmente no Brasil, na revista Sexta-feira 13, número 4, lançada pela editora Bloch, em 1976, e que traz a história, publicada originalmente, em Tales of the Zombie, número 1, publicada em formato magazine, pela Marvel, em 1973, e essa é a capa original, com arte de Boris Valerro. O argumento de Steve Gerber, arte de John Buscema, arte final de Tom Palmer, e o plot, é participação também, de Roy Thomas. No prólogo, vemos uma cerimônia zumbi, mulheres nuas, dançam ao som de tambores, então, chega a rainha zumbi, ela ergue uma adaga, e se direciona, até o, altar cerimonial, aonde o homem, amarrado, aguarda a morte. Sob o olhar sinistro, de uma testemunha, a rainha parece hesitar, o homem em pânico, encara a morte, porém, não há muito o que fazer, a lâmina, está prestes a cair, em direção a seu coração. Ele se contorce, aguardando a chegada da morte. A rainha voodoo, faz com que a adaga, caia em direção ao homem, porém, no último minuto, ela evita o golpe fatal, rompendo as cordas, que amarram o homem. Ela então grita, vá, vá agora, antes que eles vejam o que eu fiz. O homem se desespera e corre, enquanto o outro, grita, sua tola, ele vai escapar. Os demais participantes da cerimônia, seguram a rainha voodoo. Ela os traiu, e eles querem, a conclusão do ritual. E Simon Garth, a vítima do sacrifício, se esgueira, em meio às árvores do pântano da Louisiana. Sua memória então, retorna alguns dias no passado, antes desse pesadelo começar. Ele é Simon Garth, um rico industrial do café da Louisiana. Leva sua vida rigidamente, controlando sua filha, e maltratando seus funcionários. Um deles, Gypsy, era testemunha daquele dia fatídico. Antes de ir para o trabalho, Simon dá ordens ríspidas a Gypsy. Dona, a filha de Simon, corre para falar com o pai, antes que ele saia. Mas só encontra o velho Gypsy. Ela fica entregada, com uma raiz que cai do bolso dele. Ele fala para ela não tocá-la. É uma raiz usada em rituais voodoo. Enquanto isso, na companhia de café, comandada por Simon Garth, uma reunião acontece. Simon quer dobrar a produção, porém, sem contratar novos funcionários. Os demais membros da mesa discordam, e ele se enfurece. De volta à mansão, Gypsy terminou seu trabalho, e, entre as folhagens, observa a dona. Ela nada nua na piscina da família, e não sabe que está sendo observada. A bela moça, depois de seu nado, sai, como se nada tivesse acontecido. Porém, é abordada pelo Gypsy. O homem tem certeza, de que ela fez aquilo tudo, sabendo que ele estava observando. Ela se sente ameaçada, porém, uma mão retira o homem de perto da filha. Simon Garth retornou do trabalho, esmurra Gypsy, e diz para ele desaparecer dali. Gypsy obedece, porém, naquela mesma noite, ele retorna, com desejos de vingança. Enquanto Simon saia para uma reunião, é atacado por Gypsy. Desacordado, ele é levado até o local de ritual voodoo. Então, nossa história volta ao presente. A rainha voodoo, a mulher que iria performar o estranho ritual, era conhecida de Simon, secretamente apaixonada por ele, e por isso, resolveu soltá-lo. Simon, na esperança de fugir, se esgueira pelas plantas, do lodoso pântano. porém, Gypsy o encontra, e o mata. Os homens se livram do corpo, e continuam a ameaçar a rainha voodoo. Gypsy achou que tudo acabou rápido demais. Ele crê que pode continuar a se vingar de Simon. Então, ele tem uma ideia. Ei, vocês voodos, chamem aqui a sua rainha, grita Gypsy. E eu ouvi dizer que vocês conseguem trazer os mortos de volta à vida, e transformá-los em escravos. Pois bem, quero que faça isso. Traga Garth de volta à vida. Ele vai ser o meu escravo, fala Gypsy. A mulher reluta, porém, a sua vida também está sendo ameaçada. Ela então executa o estranho ritual. E aos poucos, Simon Garth retorna à vida. Porém, a criatura está enlouquecida, e parte para o ataque. Um dos homens corre, e coloca um amuleto no pescoço do zumbi. Outra parte daquele amuleto é dada a Gypsy. O homem explica, que enquanto ele estiver de posse daquele amuleto, o zumbi será obrigado a obedecê-lo. Funcionou! Simon Garth é o meu escravo! Grita Gypsy. E o recordatório nos diz, não exatamente, pois você não é mais Simon Garth, apenas uma casca sem alma. Seus despojos. Por isso você vai aguardar. E quando for chamado, você vai responder. Na verdade, você não tem escolha. Mortos nunca tem. Termina aqui o lado B de hoje. Show do bilhão! Gostou? Cara, faz um favor para o seu camarada, se você gostou, dá um joinha aí, compartilha o vídeo, chama mais gente para conhecer o canal. Quanto mais abelha, mais mel. Estamos chegando a 22 mil inscritos, e quanto mais inscritos, e se a pessoa aciona o sininho, quando ele faz a inscrição, fica recebendo notificação de vídeos novos. Lembrando que aqui a gente tem 4, 5 vídeos toda semana, cada um com uma pegada diferente. Tem vídeo de terror na segunda-feira, na quarta-feira tem vídeo de lançamento, sexta tem lado B, tem o Pérolas Escondidas, sábado tem aula de desenho, quase todo sábado tem aula de desenho, de graça para vocês. Domingo tem o Museu dos Quadrinhos, então é nostalgia, informação, tudo, 0800 na faixa. Então faz isso, compartilha, convida mais gente para conhecer aqui o nosso canal. Falando em Museu dos Quadrinhos, ele entrou em uma nova fase, agora com histórias mais curtas, indo para as gibins ainda mais antigos do que eu já estava apresentando, e é o caso aqui do Hulk da RGE. A gente vai ver aqui a primeira aparição do Wolverine, meu camarada. Você sabia que o Wolverine surgiu como personagem coadjuvante do Incrível Hulk? Pois é, você vai conferir essa história que foi desenhada por Herb Trimp e argumentos do Len Wein. Isso a gente confere nesse domingo, no Museu dos Quadrinhos. Aciona o sininho para não perder as notificações aqui do canal. E lembrando, quer me seguir nas redes sociais? Tem um monte de link aqui embaixo, inclusive um link que eu coloquei agora do canal de transmissão lá na minha conta no Instagram, onde eu coloco o material de bastidores dos vídeos. Então você vai ter as páginas originais para você poder ler as histórias, ter informações de bastidor, rola um cupomzinho e outro de desconto por lá. Essa semana teve um cupom de desconto lá da editora TAI. Então, cara, fica ligado, aciona aqui, clica lá no link e assina o canal de transmissão para você receber informações a mais aqui do canal. E lembrando, quer desenhar comigo? Tem um link aqui também no canal do curso de desenho e desenho de heróis e os meus quadrinhos originais, os quadrinhos criados por mim, Salomão Ventura e Esquadrão Vitória, você pode ler gratuitamente aqui no site do Salomão. Beleza? Galera, fico por aqui, a gente se vê então no domingão, Museu dos Quadrinhos, o nosso programa matinal. E sábado deve ter aula de desenho, fica ligado que ainda não gravei não, então todo mundo corre e corre aqui para gravar uma aula nova. Beleza? Tchau, gente, tudo de bom. Ele é o Gibi... Gibi, não? Zumbi. Ele é o Gibi. Vamos lá.